Carol, aproveitando sua vinda aqui na TV Capricho, quero fazer sete perguntas de beleza para a Carol Pinheiro. Arrasa, manda ver. Vamos lá, primeira, você tem um minuto para sair de casa, aquela loucura, qual é o único produto que você passa? Corretivo. Corretivo. E blush. Não, só um, Carol. Corretivo. Tá. Você prefere base ou corretivo? Corretivo. Ok. Corretivo porque, não, corretivo é bem mais... Eu posso passar base no rosto inteiro e ainda fica aquela olheira, né? Então, corretivo. Você prefere blush ou bronzer? Blush. Eu sou muito branca, gente. Eu uso bronzer, assim, raríssimas vezes. Não dá, eu sou muito branquinha, não fica bom. Você prefere cílios alongados ou cílios volumosos? Eu prefiro a união dos dois. Eu sou louca do cílio, eu amo cílio. Você já usou alguma receita caseira para pele ou para os cabelos? Não. Não, vocês acreditam? Às vezes eu faço, assim, umas misturinhas e tal, mas o que eu gosto muito de fazer é ser a minha própria alquimia. Então, eu pego dez produtos, misturo, tipo assim, esse aqui é pontas duplas, esse aqui é para cabelo, não sei o que, esse aqui vai hidratar, aí eu misturo tudo e boto. Acredito. Isso eu faço. Funciona, funciona. Funciona. O cabelo dela tá bom aqui, pra mim, tá perto, tá bom. Funciona. Carol, o que você aconselha para quem está começando a se maquiar? As primeiras coisas que as pessoas devem, que as meninas devem comprar para começar a se maquiar. Tá, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, é não tenha medo. A maquiagem é para se divertir, é para você se descobrir mesmo. E você só vai aprender praticando. Ninguém, ninguém nasce sabendo, né, maquiar. Não adianta, é a prática mesmo, como qualquer outra habilidade, como qualquer outra coisa manual que você vai, né, evoluindo a sua habilidade. Sua habilidade. Então, treine, vai ficar cagado o risco de delineador, tudo bem. A maquiagem, a mágica da maquiagem é essa. É muito fácil, muito simples de você lavar o rosto, tirar e fazer de novo. Não é que nem um cabelo pintado, que dá mais trabalho. E aí, coisas que você tem que comprar, eu acho que você tem que pensar em coisas básicas mesmo. Então, alguns produtos de pele, porque uma pele bem feita muda tudo, né. E aí, acho que rímel, máscara de cílios é importante, blush. Ah, eu compraria uma paleta, desculpa, eu não consigo ser tão básica assim, mas compraria uma paleta de sombras neutras, assim, com cinco tons, pra você misturar e fazer qualquer coisa com elas, assim. E qual é o produto que você deseja muito comprar, mas ainda não comprou porque é caro? Não teve coragem de vestir desse produto ainda. Nossa, de beleza? Eu não sei. Eu não sei, Jô, mesmo, eu não sei. Já comprei tudo, gata. Desculpa, gente. Tô trabalhando. Não, não, mas assim, ultimamente eu tenho podido investir nisso, assim, porque além de amar e de usar muito, também é instrumento de trabalho. Então, quando eu vejo uma coisa, assim, muito objeto de desejo, que eu acho que o custo benefício é bom, porque eu também não sou louca, sabe, eu compro, eu tenho investido mais grana em produtos de pele. Ai, que sonho isso, né, porque é a melhor desculpa do mundo, é a desculpa que a gente usa pra vida, do tipo, ai, eu vou ter que comprar esse sapato, porque, né, ou eu vou ter comprar... É melhor desculpa da vida, gente, desculpa, eu sou blogueira, eu preciso investir em produtos. Então, isso acontece muito com look, com roupa, que são coisas, assim, né, supérfluas no sentido de que você não precisa disso pra viver, né, mas como você vai fotografar, você vai em eventos, você vai usar, você vai gravar, você vai filmar... Desculpa, 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 eu adio.